O que tem de escrito, perguntando, Alex, tem um banco que está enviando um print, que está enviando a mensagem, vários escritos confirmando de que há uma data, inclusive, alterada para a liberação desse início do empréstimo consignado. Então, logo de cara, deixar bem claro, o único que vai divulgar a data para começar é esse aqui, é o ministro Ronaldo Bento. Não interessa qual banco, seja banco A, banco B, nenhum banco desse aí sabe a data certa. A gente que acompanha todas as datas, as liberações, as regras, os juros, tudo que se trata do consignado, a gente acompanha e sabe que é uma pendência muito grande. Que o setor do Ministério da Cidadania, na parte jurídica, já está praticamente concluída essa parte, falta só a divulgação. Agora, por que tanta demora? Aí é o problema. Eu já falei que tem várias entidades, feito o IPEC, que deseja, que pede para que o governo não anuncie essas regras, o início desse consignado. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Aí fica a grande questão. Mas, e quem está devendo, quem tem um débito, por exemplo, de 10% de cartão de crédito, quem está devendo aí no comércio, quem está prestando dinheiro para fazer um empreendimento, abrir e tocar um negócio, como é que fica? Não vai ter direito a isso? Tirar a opção de você, pelo menos, tentar para fazer um empréstimo, para fazer com que gire uma renda? Seria injusto isso. Por isso que tem muitos parlamentares dizendo, lutando aí, em que o ministro Ronaldo deve anunciar, sim, as regras e concluir de vez esse início desse consignado. Só que não tem data. Agora, o próprio ministro falou do início, a previsão, já falei sobre isso em vídeos anteriores. Ele deixou bem claro, no final desse mês de agosto, para o início do mês de setembro, vai ser iniciado, sim, o consignado. Ou seja, estamos próximos, final do mês de agosto, para o início de setembro, o dinheiro já estará na conta. Então, tem muita gente que fica aguardando e aí tem vários bancos falando sobre datas. Não existe. Eu já acompanhei vários bancos dizendo que seria iniciado dia 8, depois mudou para o dia 11, depois dia 13, depois dia 15. Teve banco aí que já anunciou nas suas redes sociais e mudou, alterou a data mais de cinco vezes. Ou seja, não tem como dar credibilidade às datas que esses bancos estão anunciando. Como é que você está aí? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Que seja um dia de realização de sonhos, que haja paz nesse dia. Que o Senhor possa abrir porta de emprego, se tiver alguém aí parado, desempregado. Que o Senhor, como é o médico dos médicos, possa liberar cura. Que haja cura na sua casa. Se houver alguém enfermo, enfermo, enfim, que a cura chegue até você. Ou até alguém que você convive. Alguém, algum parente, alguém da sua família. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que dê tudo certo para você, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui. Importante, faz isso, dá essa morazinha que você é que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de se inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver um vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, você sabe que vários candidatos à presidência estão prometendo aí aumento e mais aumento. Por exemplo, os R$ 600, tanto o ex-presidente Lula, quanto o ex-presidente Bolsonaro, eles já falam em R$ 600 em 2023. A continuação, outros parlamentares também lutam e dizem que vão defender os R$ 600 em 2023. A novidade é o que vem falando aí o candidato Ciro Gomes. Ciro Gomes está defendendo agora sabe quanto? R$ 1.000. Alex, R$ 1.000 é isso mesmo, o candidato Ciro Gomes. Deixa eu mostrar aqui o que alguns sites estão falando. Por exemplo, no site da CNN diz isso aí. Olha aí, Ciro Gomes defende valor de R$ 1.000 para o programa de renda mínima. O candidato à presidência pelo PDT também diz que caso eleito irá acabar com o refis. Está vendo aí? R$ 1.000. Vocês lembram que o ex-presidente Lula estava prometendo, estava não, estava prometendo aí, além dos R$ 600, para que o gás de cozinha chegue a R$ 70 em 2023? Você está acompanhando isso? Pois é, tem mais. Depois das pesquisas que estão sendo apontadas, ainda o ex-presidente Lula vem aí liderando, outras campanhas já dizem, por exemplo, em São Paulo, saiu uma campanha em que o presidente Bolsonaro ultrapassou Lula, no estado de São Paulo. Mas, no geral, o ex-presidente Lula ainda está na frente, segundo algumas pesquisas que estão sendo anunciadas. Ou seja, já tem economistas, especialistas, dizendo que enquanto o ex-presidente Lula vai liderando essa campanha, parece que está fazendo com que os valores, os preços dos combustíveis vão baixando. E praticamente toda semana está tendo aí uma nova redução dos combustíveis. gasolina baixou de novo no início dessa semana. Ou seja, é como se, bora trabalhar, vamos ser reeleito. Ou seja, o governo está tentando e aí está reagindo, está baixando os preços. Podem observar que está baixando os preços dos combustíveis. Ou seja, é algo que a gente fica torcendo. Quer dizer que se essas eleições durarem mais um pouco, a tendência é os combustíveis ir caindo, o custo de vida ir caindo e tudo for caindo. Diz, eu tenho uma redução recentemente agora. É o que a gente está acompanhando. Eu já vi até analista dizendo aí, parece que nesse período de eleição, está sendo bom porque está baixando os preços de tudo. Está baixando o preço de tudo. Então, bora acompanhar se baixa mais. Quanto mais, melhor. Alex, fala sobre os empréstimos. É verdade que a gente pode fazer mais de um empréstimo? É verdade, gente. É verdade que quem tem o nome sujo, o SPC, Serasa, negativado, pode fazer um empréstimo? É verdade, gente. É verdade que quem tiver algum problema com o CPF pode correr o risco de não fazer um empréstimo? É verdade. CPF, se tiver alguma pendência com a receita, você que é beneficiário e tem interesse, é bom você deixar em dia. A questão do CPF para não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. Tá, gente? Fica atento a isso aí. Bem, o beneficiário do Auxílio Brasil poderá, sim, contratar mais de um consignado desde que o valor não ultrapasse o valor máximo permitido. Eu lembro que no dia 4 de agosto, o presidente Bolsonaro sancionou empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Dessa forma, já na sexta-feira, dia 12 de agosto, a regulamentação da medida foi publicada no Diário Oficial da União, ou seja, o decreto. Portanto, o contratante poderá ter descontado no seu benefício até 40%, ou seja, até R$ 160,00, para quem recebe R$ 400,00 por mês. Tem muita gente falando que, olha, mas eu recebo R$ 600,00, não seria 40% de R$ 600,00? Ou seja, o valor do empréstimo poderia ser maior? Porque R$ 400,00, R$ 40,00, está R$ 160,00. R$ 600,00 daria R$ 240,00. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Esses R$ 200,00 a mais, em cima dos R$ 400,00, é até dezembro, porque eles chamam de benefício complementar. Então, a regra usa como referência os R$ 400,00, por isso que não pode ultrapassar o desconto de R$ 160,00 para quem ganha R$ 400,00. Agora, se esses R$ 200,00 de hoje, que é o benefício complementar, for permanecido em 2023 e tornar os R$ 600,00 como base, ou seja, valor mínimo oficial, como os próprios candidatos estão falando, aí é outra história. Aí quem for fazer o empréstimo, nesse caso, pegaria um valor maior, em vez de ser referente a R$ 400,00, seria referente a R$ 600,00. Lembro, quanto maior o benefício que você recebe, maior a possibilidade de pegar o empréstimo. Por isso que tem gente aí, Alex, o valor mínimo de pegar o empréstimo, quanto é? Começa com R$ 500,00. R$ 500,00 é o valor mínimo. E aí vai subindo, R$ 2.000,00, R$ 2.100,00, R$ 2.500,00, R$ 3.000,00, R$ 3.500,00. Depende muito do valor, porque tem beneficiário do Auxílio Brasil que hoje, sem os R$ 200,00, já recebe R$ 600,00. Com os R$ 200,00 do benefício complementar, chega a R$ 800,00, tá? Tem gente aí, já me falou, vários beneficiários, que com o Vale Gás, com R$ 110,00, estão recebendo R$ 910,00, só para você ter ideia, tá? Então, o contratante, ele vai poder ter o desconto, o desconto do seu benefício, até 40%, em cima dos R$ 400,00, seria R$ 160,00 por mês, durante 24 meses. Agora, o Ministério da Cidadania, caso julgue necessário, pode diminuir essa margem, tá? Então, fica atento a isso aí. Em síntese, o beneficiário do Auxílio Brasil poderá sim contratar mais de um empréstimo consignado, contando com o valor contratado, né? Que o valor contratado não ultrapassa o valor máximo permitido para desconto. E se ultrapassar, valerá apenas o contrato mais antigo, tá? Os bancos, os grandes bancos privados do Brasil não vão oferecer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Isso é uma grande incógnita, uma grande dúvida. Por quê? O banco só entra para ganhar dinheiro. De repente, os bancos não querem. Tem 20 milhões de pessoas desse total aí de beneficiários do Auxílio Brasil. Pelo menos a metade, cerca de 10 milhões vão fazer o empréstimo. E aí fica toda essa situação, toda essa dúvida. O que é que está acontecendo que os bancos não querem ganhar dinheiro se o desconto é consignado? Consignado é o seguinte, é automático. Independente se você quer pagar ou não, já está descontado. Então, o banco não tem como perder. Agora, como ia cobrar, por exemplo, se um beneficiário for desligado do Auxílio Brasil? E aí fica muita dúvida. Muita gente diz, Alex, será que o governo vai enxugar a folha, o número de beneficiários a partir de janeiro? E é isso que os bancos estão sabendo? E a gente não? Por isso que eles não têm interesse? Quem sabe, né? Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, BMG, Banco Inter, são algumas das instituições que já afirmaram que não irão oferecer o crédito. E a recusa acontece após o governo lançar a medida sem determinar o limite de taxa de juros a ser cobrada. Por isso que é importante que vários parlamentares, inclusive eu falei que o senador, o senador Alessandro Vieira de Segip, ele fez um ofício do Senado, foi e entregou ao presidente Bolsonaro, aos dois ministros, ao ministro Paulo Guedes e também ao ministro da Cidadania, que é responsável pelo Auxílio Brasil, o senhor Ronaldo Bento. Qual é a intenção? Para que eles entendam que não devem liberar o consignado com juros altos, e sim, libere com juros baixos, com os juros como é hoje feito com os servidores públicos, que pega 2,05% ao mês e daria em torno, uma vez de 12 meses, daria em torno de 24%, 25%. Então, foi um pedido específico do senador. E aí, ninguém sabe se o ministro, o Ronaldo Bento, vai atender. Pelo menos, ele receber esse ofício e aí, a gente está aguardando sair esse anúncio. Bem, eu lembro que a presidente da Caixa, a senhora Daniela Marques, ela afirmou que a estatal, ou seja, a Caixa, vai oferecer a modalidade de empréstimo consignado ao Auxílio Brasil e contará com a menor taxa de juros do mercado. Ela foi muito clara, muito objetiva. Como o banco é o banco parceiro do governo, é o banco parceiro do Caixa Tem, do pagamento do Auxílio Brasil, do pagamento dos taxistas, o bem taxista, aliás, os taxistas que começaram a receber nessa terça-feira, 16 de agosto, R$ 2 mil, foram mais de 243 mil taxistas, os caminhoneiros que já receberam os R$ 2 mil, já no dia 9 de agosto, enfim, inclusive, cada um deles recebeu uma conta digital aberta pela própria Caixa Econômica Federal, ela deixou bem claro, serão os menores juros cobrados, porque financeiras têm porcentagem, cobra, ganha por isso, ganha em cima do que o banco da Caixa vai liberar para você, por isso que eu sempre digo que você que tem interesse, aguarda um pouquinho aí, quando for fazer uma pesquisa com as financeiras, vê aí os juros também, as taxas da Caixa Econômica Federal, tá? Então, essa é a situação. Bem, o consignado do Auxílio Brasil, a grande dúvida é essa, se vai iniciar realmente, como diz aí o ministro Ronaldo Bento, no final desse mês, a grande verdade é que ele deixou bem claro que no mais tardar, no início do mês de setembro, já o dinheiro estará disponível para você fazer o seu empréstimo. Então, essa é a situação, tá bom? Espero ter ajudado, tá? Deixa eu pedir uma coisa importante a você, compartilha esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Você viu aí a ideia do candidato a presidente, o Ciro Gomes? Mil reais, ele deixou bem claro, se ganhar essa eleição, mil reais, ele vem falando, seria a renda mínima. Será que não daria para o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula também pensar em mil reais? E quantos seriam as mães-chefes? Dois mil? Porque hoje tem um projeto das mães-chefes que tem direito a mil e duzentos reais e está no Congresso para ser debatido, né? Então é o que a gente precisa estar acompanhando isso de perto, ok? E a história do retroativo, hein, Alex? Pais-chefes, mães-chefes? Estamos aguardando. Já foi confirmado que vai ser pago nesse mês de agosto, a qualquer momento, você, pai-chefe, você, mãe-chefe, estará recebendo aí aquelas cinco parcelas. Quem tem direito, quem tem direito é uma, seiscentos, cinco parcelas, três mil, então, é ficar atento a isso aí. Inclusive, as mensagens estão sendo enviadas, confirmando quem vai ter direito a receber essas parcelas, pai-chefes e mãe-chefes, tá? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.